Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de redação é uma interpretação sobre o gênero textual que nós aprendemos na aula passada, que é o gênero textual de notícia. Então, nós vamos ler e interpretar essa notícia aqui. Cantor adolescente que gravou música para a novela do SBT quer lançar CD. A cantora Laís Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o primeiro CD. De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música, o Close, tema da novela Carinha de Anjo do SBT, tem alavancado a carreira da jovem, que sonha agora com outros passos. A intenção é gravar o CD. A Fátima Leão, cantora e compositora goiana, escreveu uma música para ela, que deverá entrar neste álbum. A cantora sertaneja, Marília Mendonça, também se dispôs a gravar alguma canção junto com ela, afirmou o Só Notícias. A carreira de Laís começou a decolar em 2015, quando o cantor e compositor Serginho Pinheiro, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo, 197 quilômetros de Sinop, onde a jovem nasceu e morava até então. Ela sempre gostou de cantar desde os sete anos de idade. O Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Saccomani, que é um produtor musical. Ele entrou em contato no ano passado e demonstrou o interesse na gravação de uma música para a novela, explicou o pai. A canção, interpretada por Laís, foi composta em 2005 pelo próprio Sérgio Pinheiro, em coautoria com Carlos Randall e Zéu Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem, embala o romance do casal Gustavo Larios e irmã Cecília. Para Paulo, a cantora Mirim deve começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. O CD na novela está para sair, e quando isso acontecer, ela vai começar a se apresentar em programas do SBT. Há ainda algumas conversas com os diretores da novela para que ela grave outra música. Em abril deste ano, Laís Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo, interpretando a canção da novela no YouTube, e já são mais de 5,2 mil visualizações. Então, depois vocês vão reler o texto, para que vocês possam responder. Vocês vão copiar as perguntas no caderno de redação. Não precisa copiar o texto, apenas as perguntas, tá? Coloquem lá o título do texto e as perguntas. Então, vocês vão copiar as perguntas e responder, tá? Então, número 1, o texto apresenta a característica do gênero textual. Reportagem, notícia, crônica ou entrevista. Então, vocês vão copiar a pergunta e já podem pôr a resposta certa direto, tá? Não precisa colocar as alternativas, não. Número 2, qual é o fato divulgado pelo texto? O que foi falado? A divulgação de quê? Então, vocês vão responder. Que outro título você daria para este texto? Aí é pessoal, né? Usem a criatividade de vocês e façam aí um novo título para o texto lido. De acordo com o texto, a música Close tem alavancado a carreira da jovem. A música Close ajudou a menina a lançar seu primeiro CD. A canção Close foi composta por Laís Queiroz. Ou em abril de 2015, a garota gravou um videoclipe em São Paulo. Então, vocês podem fazer a pergunta e já podem responder direto com a resposta certa. Leia as informações a respeito do texto publicado no Sol Notícias. Aborde os fatos de forma clara e objetiva. Abre o domínio de verbos no pretérito. O trecho do texto que está entre aspas marca um comentário de Paulo Queiroz, pai da cantora. Então, estão corretas apenas as afirmações 1 e 2? 1, 2 e 3? A 3 apenas ou apenas a 2? Então, quais das respostas, qual alternativa está correta? Aqui vocês vão fazer da mesma forma, copiar a pergunta e já pôr a letra correta da atividade 5. Então, vocês vão copiar e responder apenas as perguntas do texto, não é necessário. Eu vou mandar em PDF para vocês e aí quem preferir imprimir e colar no caderno, aí sim pode fazer diretamente na folha. Então, quem preferir, imprima, colhe o texto e colhe também as questões com as respostas no caderno de redação. Ao finalizar a atividade, vocês vão mandar a foto no meu WhatsApp. Bate foto, que vocês fizeram a atividade e me mande, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, eu vou fazer a correção, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!